Olá, vou te apresentar o Peer Fresh. Uma mistura de chá branco parmutan com o L-Crazy, o anis estrelado e o aroma natural de pera. O chá branco ajuda na desintoxicação e seu teor de cafeína é bem baixo, então você vai me ouvir que você pode beber à noite sem problema algum. Seu sabor é suave e equilibrado com essa mistura de especiarias e flores. Para o Peer Fresh, adicione 3 gramas de chá para cada 150 ml de água, com temperatura de 85 graus. Após 3 a 6 minutos, está pronto o seu chá.